Hello everyone! Os parênteses sempre vêm em pares e são usados para fazer uma observação ou dizer algo que não faz parte do fluxo principal de uma frase. Se você remover as palavras entre os parênteses, a frase ainda deve fazer sentido. Bats are the only mammals that can truly fly rather than glide. In some areas of the world, the bat excrement known as guano is gathered from caves and used as fertilizer for farms and gardens. Now, write a sentence in the comment section below using the parentheses, os parênteses and improve your English.